Olá, meu nome é Juliana e esse é o podcast Clássicas Sem Classe, no qual eu procuro dar voz a escritoras silenciadas, tudo sem a menor classe, claro. Música Reunido na obra Gradações Páginas Soltas, publicada em 1897, e o presente episódio também é o episódio bônus, no qual eu lerei o conto As Três Dores, também de Carmen Dolores, reunido na obra Um Drama na Roça, publicada em 1907. Lembrando que Carmen Dolores é a autora que vamos ler agora em agosto, no Clube Clássicas Sem Classe, e o Clube do Podcast. Ainda dá tempo de participar, faremos a reunião para debate do livro A Luta, no dia 31 de agosto, um sábado, às 5h30 da tarde, horário de Brasília, espero vocês lá. Bom, sem mais delongas, vamos ao conto. Abre aspas, As Três Dores. Naquele sereno e luminoso dia de maio, a palestra semanal de Silvia Magalhães, com as suas duas íntimas, Diana e Evelina, tinha pouco a pouco resvalado para o terreno dos assuntos graves, singularmente dissonantes, no ambiente garrido do potoar, forrado de uma alegre seda de flores escarlates, sobre fundo castanho, onde os biombos de pelúcia e as jardineiras de boule, cheias de rosas, formavam deliciosos ninhos de intimidade e frescura, por entre a desordem artística dos móveis Luís XV. Mas as três amigas, como inacessíveis à sugestão local e sem um olhar sequer para as maravilhas de arte, bronzes, bibelôs de sax, tremós antigos, ídolos chineses de marfim e ouro, que atulhavam mesas e peanhas numa adorável e disparatada confusão de estilos, as três amigas discutiam seriamente qual a dor mais profunda que pode sentir uma alma de mulher e cada uma delas invocava a própria experiência na matéria, reclamando a prioridade para o seu caso particular, apresentado como indiscutível. — Não, a dor que um dia eu sofri é a mais cruel que jamais possa ferir um coração feminino. Assim falava Evelina, a mais nova do trio. E levantou-se, galante, frágil, verdadeira estatueta de biscuit, apertada numa blusa russa. Seus dedos finos batiam nervosamente com o leque nas pregas da saia atufada. — Conta-nos isso, Evelina, disseram as outras duas, há um tempo, já curiosas. E foram se ajeitando felinamente sobre os coxins fofos do canapé, a perna encruzada, o bico envernizado dos pequenos sapatos reluzindo no ar entre folhos de renda. Então, no meio do silêncio que se fez, a voz de Evelina soou novamente com o seu timbre de cristal muito puro. — Pois eu lhes conto. Foi há quatro anos. Eu voltava sucumbida da casa de meus pais, onde assistira durante alguns dias ao pavoroso espetáculo da agonia e morte de um irmão de dezesseis anos, vítima da febre tifoide e acabando louco, estrábico, horrendo. Trazia ainda nos ouvidos os gritos delirantes do infeliz, os prantos de minha mãe, todo o rumor sinistro de uma casa onde a morte penetra. E minha única esperança era refugiar-me nos bracinhos quentes do meu filho Jorge, que, para evitar o contágio, ficara confiado aos cuidados da sua ama e de uma tia nossa. Com que saudade eu vinha. Meu filhinho era tão lindo. Dois anos e meio apenas, uma cabecita loura de anjo, as mãozinhas cor de leite, todo ele um mimo, um encanto que meus lábios cobriam sem cessar de beijos. Meu marido chegava a ter ciúmes. Eis, contudo, que ao entrar em casa naquele dia de luto, sófrega por ver o Jorge correr ao meu encontro com as suas perninhas curtas, gritando, mamãe, sou apenas recebida por minha tia, cuja fisionomia singular logo me assustou. Jorge? Doentinho, minha filha. Oh, nada de cuidado, uma bronquite que se agravou essa madrugada. Eu nem mais a ouvia. Apanhando as saias, galgava os degraus da escada, quatro a quatro, o coração aos pulos, até chegar à porta do quarto, de onde espiei medrosamente para dentro. E ali mesmo desatei num choro convulso. A ama, sentada numa cadeira baixa, tinha ao colo o meu filhinho, derreado para trás nos seus braços, com a boca aberta, o rosto lívido, já cienótico perdido. E uma respiração arquejante levantava e abaixava o pequenino ventre sob a camisola branca. Chamei por ele a chorar sempre como doida. Beijei-o mil vezes, pedindo-lhe que olhasse ao menos para mim. Foi inútil. Não me reconheceu mais. E posso acrescentar. Nunca mais. Pois na manhã seguinte, a pneumonia dupla concluía sua obra. E eu vi o meu filho agonizar, sem lhe poder valer. Viu-o morder as roupinhas, com os seus dentes ainda tenros, nas ânsias da asfixia, sem conseguir insuflar-lhe o ar dos meus pulmões. E viu, enfim, morrer, ficar gelado, inerte ele, o turbulento da casa. Agora, estendido no sofá, como um santinho. As mãos rechonchudas, encruzadas sobre o peito, sem que todo o meu amor imenso tivesse a força de reanimá-lo e aquecê-lo. Então, nesse momento horrível, compreendi que a dor mais atroz é a que se sente ao perder um filho. Calou-se a Evelina, levando o lenço aos olhos rasos d'água. Mas já a Diana erguia a voz, um contralto soberbo, desencostando o busto das almofadas em que se reclinara, e muito direita, agora, num vestido preto, reluzente de vidrilhos, que a envolvia numa espécie de couraça molhada, faz cante. Ora, uma criança, balbuciou com certo desdém amargo, não pode a mágoa pela perda de um filho pequenino ser a mais aguda que a cabrui uma mulher. Outra conheço eu. Pois conta, respondeu simplesmente Evelina. E Diana tomou a palavra, parando às vezes, como a evocar os acontecimentos que ia referindo. — Você sabe em que eu sou do Rio Grande do Sul, onde deixei meu pobre pai, que era viúvo, inconsolável pela minha partida, quando vim casada com o Maurício para a capital. E já havia mais de sete anos que eu não vi o velho, quando recebia um telegrama, avisando-me que ele estava muito doente e queria abraçar-me antes de morrer. Fiquei fulminada. Meu pai, tão bom, tão meu amigo, cumpria que eu partisse imediatamente, mas nem de propósito se dava então uma circunstância que tolia um tanto os meus impulsos de filha. Maurício não me podia acompanhar, porque tinha entrado em concurso para obter uma cadeira de lente na escola politécnica. Precisava eu demais ficar ao lado dos nossos dois filhinhos, eu viro e Raul, que eram ainda muito pequenos para se exporem às canseiras que me esperavam. Ora, eu adorava Maurício, e foi uma luta, um horror, para que me resolvesse a empreender sozinha essa viagem que ia afastar-me de casa um ou dois meses. Que remédio, porém, se não partir. E parti, mas chorosa, desesperada, fechando-me no camarote até o dia em que chegamos ao Rio Grande, por sinal que fazia bem frio e soprava rijo o minuano. Vinte e quatro horas mais tarde, eu entrava pela vivenda de meu pai adentro e caí ali nos braços. Ah, que alegria teve o velho. A minha não ficou atrás, sobretudo quando verifiquei ser o seu estado muito menos grave do que eu temia. Mas por isso mesmo que não havia risco iminente, sobrava-me tempo para pensar em Maurício, e as saudades começaram a torturar-me de veras. Foram, enfim, dois meses de suplício, ainda por cima agravados, na última quinzena, pela interrupção de cartas de casa. De modo que no dia em que meu pai, condoído de mim, triste, mas resignado, aconselhou-me que voltasse para junto dos meus, nesse dia eu pulei de prazer, fui para o piano, toquei valsas, cantei um delírio. Nem sei como fiz a viagem de regresso. Quando dei acordo de mim, estava aqui na barra, fremente da cabeça aos pés, afivelando malas, preparando tudo para o desembarque, já de chapéu e luvas, quando o vapor ainda nem fundeara. E mal começaram a chegar os botes e as lanchas, atirei-me para a morada do vapor, de binóculo em punho, examinando tão ansiosamente cada embarcação que se aproximava, que até alguns passageiros se puseram a rir da minha impaciência. Eis que, enfim, descubro uns lenços brancos acenando-me de dentro de uma pesada lancha que agora apontava entre as catraias. Oh, meu Deus, que felicidade! Assestei depressa o binóculo, fui reconhecendo a minha família, uma irmã de Maurício, o pai dele, os tios e, finalmente, meus filhinhos. Assim, aí eu viro Raul agarrados à saia da titia. Mas onde estava o Maurício? Abaixei-me, enfiei a vista pelo interior da lancha, procurei atrás do grupo nada. O quê? Pois seria possível que Maurício tivesse deixado de vir buscar-me a bordo? Uma nuvem obscureceu meus olhos. E, de repente, desatei a rir. Aquele Maurício, com certeza ele se tinha escondido no meio dos outros para me pregar um susto. A lancha, entretanto, manobrava agora mais perto, acelerando as rotações da máquina para encostar ao vapor. Eu via, de cima, os rostos familiares dos meus e continuava, todavia, a não descobrir meu marido. Mas, senhor, o que significava isso? E por que mais a singularidade de estarem todos trajando de preto até as crianças? Curvei-me outra vez, já nervosa, inquieta. E, subitamente, com um grande grito, corri ao encontro de minha cunhada, que vinha subindo a escada de bordo em volta em crepes, a face banhada de lágrimas, e trazendo pela mão a minha elvirinha, também vestida de negro. Maurício, em torno de mim, se formara um grupo que me olhava compassivamente. E cada vez subia mais um membro da minha família, enlutado, grave, os olhos marejados de pranto. O comandante chegou-se respeitoso, quis amparar-me, porque eu cambaleava de terror. E, de repente, compreendi tudo. Meu marido morrera. Nunca mais eu havia de vê-lo. Caí redondamente no chão. Diana fez aqui uma pausa, respirando com força, como se lhe faltasse o ar. E concluiu assim. Creiam vocês, a dor que me fulminou ali sobre o convés daquele vapor é a mais violenta que pode trespassar um coração feminino. Uma exclamação irônica partiu dos lábios de Silvia, a dona da casa, sempre atirada para um canto do canapé, a perna ainda encruzada, as pregas amplas do penhoar escarlate envolvendo-a toda numa nuvem de púrpura, de que emergia apenas a sua cabeça pálida e enérgica. Ao olhar de estranheza que lhe desferiram Diana e Evelina, respondeu. Então, para vocês duas, só da morte pode provir a suprema dor? Que erro! Mas que é a morte, solução natural imposta por um arbítrio superior à nossa intervenção, que é a morte comparada ao afastamento voluntário doente que amamos? Isso sim é que se chama horror. O que queres dizer? Ora, é bem simples. Imaginemos uma hipótese. Eu, por exemplo, adoro um homem que é tudo para mim. O ar que respiro, a carne da minha carne, o sangue das minhas veias, o universo dos meus olhos e o único objetivo da minha alma. Pois bem, ele, por sua livre e espontânea vontade, ou porque se aborreceu de mim, ou porque prefere outra. Ele, um belo dia, volta-me às costas, desaparece do meu horizonte, morto para mim, vivo para as outras. Eis aí. E Sílvia tentou sorrir-se com desenvoltura, mas os lábios tremeram-lhe e, de repente, as outras ouviram-na com surpresa romper em soluços, enterrando o rosto nas almofadas. Sílvia, minha querida, que tens? Fala, pois não somos tuas amigas. Ela fez sinal com a mão que esperasse. Foi serenando sob as carícias doces que a consolavam e, por fim, ergueu a face descorada, suspirou, foi dizendo lentamente. Sim, para que segredos? Mas quero, de resto, provar que a dor pela morte do ente querido não é a mais cruciante da vida de uma mulher. Lembram-se vocês daquele belo simbolista Humberto Roque, de olhos negros, cuja voz grave as fascinou muitas vezes aqui, nos meus salões? Pois era o meu amante. E não há palavras que lhes pintem a paixão terrível que ele soube inspirar-me com seus ares românticos de 1830. No fundo, uma alma árida que encobria o seu monstruoso egoísmo sob os arrebiques da poesia, essa eterna mentirosa que leva a cantar com entusiasmos artificiais todos os sentimentos nobres e cálidos que o poeta nem conhece. Mas eu era cega, fiz dele um deus e durante três anos vivi sem metáfora aos seus pés, fazendo da minha dedicação um papete em que deslizassem seus passos. Ah, minha Evelina, que podia ser o teu amor pelo filhinho que perdeste comparada à loucura que me inspirava aquele homem. A tua afeição conjugal, Diana, tornar-se-ia incolor ao lado do meu sentimento ilegítimo. feito de lutas, de incertezas, de insaciabilidades, de lágrimas, de alegrias ardentes. Toda uma escala passional delirante. E ele bebia todos os meus arroubos. Ele aceitava todos os meus sacrifícios. Pois bem, um dia em que me sentia morrer de angústia por não o ver desde duas semanas, Humberto entrou muito calmo pelo meu quarto adentro, um lampejo perverso nos olhos largos, e comunicou-me, simplesmente, naturalmente, que se ia casar no fim desse mês. Tudo isso abanando-se como lenço, a passear de um lado para outro e entremeando até a participação com os cumprimentos banais a certo quadro novo que descobrira pendurado a minha parede. Um coroa, não é? Perguntou-me, risonho. E eu não esbofeteei ali mesmo. Não lhe escarrei no rosto. Chorei, pelo contrário, chorei. Dei-lhe a honra de mostrar-lhe a minha agonia. Ai, quando eu me lembro. Verdade é que o enxotei mais tarde quando me propôs continuarmos amantes depois do seu casamento. Mas já ele tinha gozado o espetáculo do meu desespero. Enfim, Humberto casou e eu estou aqui a fingir de consolada e prazenteira. Mas no fundo do meu íntimo reside sempre uma dor tão aguda ao pensar que ele anda por aí feliz, talvez, esquecido do meu amor dedicando-se a outra vivo pra todos morto só pra mim que eu lhes juro preferiria sabê-lo realmente aniquilado pela morte gelado, inerte como teu filho, Evelina como teu marido, Diana a sofrer esse atroz martírio da separação em plena vida das nossas duas existências. ao menos seus lábios não beijariam mais outras mulheres. E Silvia cobriu o rosto com as mãos arquejante. Em seguida, levantando-se feroz, violento, penhor vermelho fazendo-lhe como um pedestal de sangue perguntou às duas amigas não acham que a minha dor é a mais terrível de todas? Sim, minha filha, sim tens razão mas não achas também que já é tempo de acabarmos com todos esses assuntos lúgubres? E Diana e Evelina puseram-se de pé espreguiçando-se languidamente com um sorriso cansado. A tarde vinha descendo serena perfumada e sentia-se penetrar pelas frestas das venezianas uma aragem branda que franzia de leve as cortinas rendilhadas. Silvia, então mudando de tom já correta e elegante a longa trena e do roupão serpenteando por entre os móveis Luís XV foi colher três belas rosas na jardineira de Boul e ofereceu duas às suas amigas guardando a terceira para si como lembrança do nosso concurso de dores disse graciosamente as outras desataram a rir. É isso espero que tenham gostado desse conto como eu já disse nós vamos ler esse mês e discutir a obra Luta da Carmen Dolores a nossa discussão ocorre no próximo sábado dia 31 de agosto 5h30 da tarde horário de Brasília e o grupo é gratuito aberto ainda dá tempo de você participar porque esse romance é um romance curtinho de se ler de uma sentada eu já estou me repetindo aqui o conto que eu acabei de ler foi retirado da obra um drama na roça de 1907 que foi relançada pela biblioteca do senado na coleção escritores do Brasil nesse projeto que eu chamo de projeto de resgate com R maiúsculo a edição está primorosa recomendo se tiverem interesse de lerem os demais contos dessa edição é isso eu vejo vocês no próximo episódio o episódio de hoje foi escrito produzido e apresentado por Juliana Brina em 20 de agosto de 2024 a música tema foi baseada na peça Plangente de Chiquinha Gonzaga de 1877 interpretada pelo grupo Chiquinha Gonzaga em gravação de 1912 assim Música 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 A CIDADE NO BRASIL